O que fala conosco agora é o Rafael Irineu. Oi, Rafael, bom dia pra você. Bom dia, Ivanúcia, bom dia você de casa que tá tomando aí o seu cafezinho, né? Eu vim até aqui o bairro Bom Jardim, tô aqui em frente ao escritório da Caerne, tô olhando aqui de pertinho o ginásio Pedro Cearline, por aqui o movimento tranquilo. Tenho que destacar, Ivanúcia, que hoje o dia não nasceu com aquele sol forte, como é tradicional, né? Tá algumas nuvens, tá até um pouco nublado. Quem sabe hoje vem chuva por aí, quem sabe? A gente veio até aqui pra conversar sobre uma campanha de renegociação que a Caerne vai começar, né? Vai tá fazendo durante esse mês de dezembro. Serão 10 dias dessa campanha que começa segunda-feira, dia 14, se estende até o dia 24. No ano passado, a Caerne fez essa mesma campanha e conseguiu renegociar mais de 10 milhões em dívidas. Então, a gente vê aí a importância dele estar fazendo essa ação. Quem quiser tentar renegociar, o consumidor que quiser, pode tentar agendar e procurar um escritório da Caerne, como esse aqui, ou tentar também pelo WhatsApp, pelo site, devido à pandemia, né? Eles estão oferecendo esse serviço online. Então, é isso, pessoal. Você que tiver, talvez, a sua dívida, quiser renegociar, a Caerne vai estar facilitando aí, dando algumas condições especiais pra tentar fazer essa renegociação. Ok, Ivan Nunes? Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tá certo, combinado. Eu queria só dar uma olhadinha, dar um confere aí no céu. Você falou que o sol não tá assim, que nem a gente tem costume, quente, né? Quem sempre fala sobre isso é a Thais Anundes. Vou pedir pro Francisco Silva mostrar. Pede pra ele aí mostrar, Rafael, como é que tá o tempo nessa sexta-feira que a gente começa, quando a gente começa o dia com o tempo nublado assim, a gente sente aquela preguiça assim, mas a gente tá falando isso, tá mostrando, pra mostrar que o dia começa bem, né? Porque é bom começar o dia olhando pro céu assim nublado. Tem poucas nuvens, mas aquele solzão que a gente tem costume de sentir logo cedo na cara aqui em Mossoró não tá ainda, né? Daqui a pouco ele aparece. Chance de chover, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho quando estivermos apresentando a previsão do tempo. Mas tá bonita a imagem aí que o Francisco Silva mostrou pra gente nesse momento.